E nesse combate categoria 64 minutos, teremos 4 rounds, 2 minutos de combate versus 1 minuto de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de combate versus 1 minuto de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de combate versus 2 minutos de descanso. 3 minutos de combate versus 1 minuto de descanso. 3 minutos de combate versus 2 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 3 minutos de descanso. E no final, teremos 4 rounds, 1 minutos de descanso. E no final, teremos 5 rounds, 3 minutos de descanso. Obrigado. 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 Início no quarto e último round. Baila Santos de Joinville no quarto de Azul. E Chayana Pimenta no quarto de Nuleio da cidade de Pico Azul. E Chayana Pimenta no quarto de Nuleio da cidade de Pico Azul. A R一个 encerramento de Nuleio da cidade de Pico Azul. Baila Santos de Joinville no quarto de Nuleio da cidade de Pico Azul. Durante Agroha defence designações atadoras estão começando à brecha de Paris. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL